O que é o Dendê? 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 O Bajuru na frente, estou todo o tamborão Vem mais dois na reta, aguarda mais tão de croque na mão Amigos que eu não me esqueço, nem deixo pra depois Vem dois irmãozinho, de sete e meia dois Dando tiro pro alto, só pra fazer teste Vim na Indratec, pistou o Delti e chaste Eles são bandido ruim, e ninguém trabalha De AK-47 na outra mão a metralha A vizinhança dessa massa, já diz que não aguenta Nas entradas da favela, já tem ponto cinquenta E se tu tomar um pau, será que você grita? Veja de ponto cinquenta ou então de ponto trinta Esse rap é maneiro, eu digo pra vocês E finaliza o rap retornando de granada Parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Música 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 Legendas por TIAGO ANDERSON Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí